Que a sua luz ilumina o meu coração, ilumina a minha vida Voa minha ave, voa sem parar Viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar Permaneço em ti, como sempre foi, mais perfeito e mais fiel Mesmo sozinho sei que estás perto de mim Se ele veio ver as formigas, por que é que foi passear na beira do rio com Serena? Esses dois aí tem muito o que prosiar, Sr. Stinder Eu sei que você tem um sentimento por ela, mas o que é que há de fazer? Eu peço que a Serena ama a Sr. Rafael Ele gosta mesmo dela Veio de muito longe só pra ver ela Ilumina das terras do povo dele, só por conta da Serena O amor de verdade é assim, menino A gente anda léguas e mais léguas Muitas vezes só pra encontrar tristeza Só pra encontrar tristeza Muitas vezes só pra encontrar tristeza Mas o que a Serena É um dia Vê vai Ela vai Aneu Não Não, Rafael Serena, não fuja de mim Enquanto você continuar casada, eu não quero Eu não vim de tão longe em busca da rosa branca Pra ser a outra Serena Serena, eu só preciso de um tempo Ou até a Cristina ficar bem, só isso Não demore demais, Rafael Ou pode ser tarde Eu já sei de tudo Eu sei que você mandou a Dalila fazer um exame de gravidez no seu lugar Não estava grávida Enganou o homem e atrapalhou a vida da Serena Nossa Quantos defensores a Serena tem Eu diria que é um exército A Serena sempre foi boa pessoa com a gente É A Serena, ela ajudou a minha filha a nascer Se não fosse por ela Que cuidou de mim até o doutor Eduardo chegar Eu não sei se a Clarinha teria nascido com saúde Eu não vou perder meu tempo falando da Serena Eu não vou perder o meu tempo falando com você, Cristina Eu fiz o seu jogo sim Mas se eu tiver que escolher entre os seus interesses e o meu marido Eu não tenho a menor dúvida Eu escolho o Robert Val, a minha filha e a minha família Que discurso tocante Eu fiquei emocionada Só não sei como conseguirá ver a sua família Quando estiver atrás das grades Atrás das grades A Dalila cometeu um crime de falsidade ideológica Já ouviu falar? É quando uma pessoa se faz passar por outra Isso da cadeia, não sabiam? Se disser a verdade, Dalila Se você me denunciar pro Rafael Eu vou até a polícia te denunciar Mas você também pode ir pra cadeia, Cristina Eu não cometi crime nenhum Quem se fez passar por outra pessoa foi você, querida Irá para a cadeia, Dalila Dalila, o que ela está dizendo é verdade? Eu não sei, Robert Val Eu não entendo muito de leis Não podemos arriscar, Abri Você ganhou a parada, Cristina Eu vou ficar quieta É claro que vai, querida Não vai dizer uma palavra sequer Ah, já vai? Eu estava levando um cafezinho Quer tomar? Eu agradeço Mas eu não quero esta água choca Muito menos nessa xícara lascada Sumira O que você fez? Me larga Eu já estou farta dessa mulher Ela só sabe ver defeito em mim Mas não vai ter que se preocupar mais com isso Você está no olho da rua e tem mais Eu não vou te dar referência Quando for procurar um emprego Vão querer saber se você foi bom empregado ou má E eu vou dizer que você me agrediu Vá arrumar suas coisas Está despedida, atrevida Eu devia chamar a polícia Pois chame Agora eu vou te dar motivos para chamar a polícia Caio Calma Para Zé Para Eu te odeio Eu te odeio Sra Calma Não!